E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão, mano? Eu tô de boazinha, pessoal. Eu queria, primeiramente, agradecer ao Gabriel do SMA. Muito obrigado, irmão, pelo espaço aí. E, pessoal, vou fazer uns sons de boca misturado com tapings, beleza? E sons de mãos, vamos lá. Não se esquece de deixar o like neste vídeo aqui, beleza? Que vai estar ajudando muito o Gabriel aí. Tchau. Não repare a cara de sono aí, pessoal, que eu estou bem cansado mesmo. Eu estou acordado desde 5 horas da manhã e agora é quase meia-noite. Então, já sabe, né? Passei o dia todo acordado aí. Mas estamos aí fortalecendo. Então, já sabe, né? Tapping, não é a Junt dollar. Tapping, tapping, tapping. Tapping, tapping! Tapping, tapping! Tchau, tchau TIP 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 Mas pessoal minha parte vai ficar por aqui certo espero muito vocês tenham gostado De coração, Gabriel, queria te agradecer mais uma vez aí pelo espaço, irmão Tamo junto sempre Muito obrigado mesmo, pessoal Me desculpem minha cara de cansaço, certo? Que é a única hora que eu tenho pra gravar E hoje eu tô exausto, sem maldade Mas tô aqui trazendo a minha parte pra vocês É sinal que o SMA já tá relaxando, tô até dormindo já Mas é isso, pessoal Deixem um like aqui no canal do Gabriel, beleza? Se vocês quiserem passar no meu canal Meu canal é Enak SMA Provavelmente o link vai estar aqui na descrição, já é E é isso, tamo todos com Deus aí Tenta zoar, bom noite, valeu Até a próxima Fui Ai, pessoal Quero começar agradecendo o Enak ASMR Por ter enviado o vídeo pra mim aí, pra nossa colab, Enak Sabe que tamo junto sempre que precisar, né? Enak Minha amiga Capi Pentecourt Capi Pentecourt, você tá aguardando aí sua resposta Quero ser padre me desnaivado aí, beleza? Obrigado, mano, valeu mesmo pela participação Muito obrigado, de verdade E sem mais enrolação, vamos pro vídeo que a parte dele foi top Eu vou complementar aqui a parte dele, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tamo junto, valeu E é nóis, obrigado, obrigado Você que não se inscreve no canal, você que não conhece o canal do Enak ASMR Vou deixar o link aqui na descrição, com certeza Pra você dar uma passadinha lá no canal de beleza Muito obrigado, de verdade, obrigado, obrigado Essa copa aqui é meio arrentozinha Hoje eu tô sem os leds do fundo Deu a gota, mas zips não quis pegar hoje Não quis obedecer o comando do controle não Mas ficou assim mesmo, sem o led Já passando pra lembrar que vai ter um colab Minha com ele no canal dele também Vídeo totalmente diferente, beleza? Não vai ser repetição, não Não vai ser repetição, não vai ser repetição Sem desastre Sem desastres, por favor, por hoje Quer assistir o Lutal de doida, Sun Nunes? Se tivesse dado mais um round, eu acho que ele derrubava o Popó, viu? Foi quase, foi quase, foi quase Mais um round, sim, o cara derrubava o Popó Foi o Popó, viu? Popó, se livrar assim, Popó Popó deu um aqui Deu uma zeteira que resetou o Windows O cara quer começar a lutar, beleza, a gente Entende? Mas aí você quer começar a lutar e desafia o tetra campeão mundial É bronca, hein? É mesmo que eu queria Jogar um pra, um contra e chamar Ronaldinho Caucho pra começar Tô só ouvir aqui, minha cebola tá mexendo na bolsa do Popó A gente vai comer oito, agora oito Tô só ouvindo Calha oi? Calha oi? O que é isso? 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 O que é isso?